Zaya foi o nome escolhido para a filha da cantora Simone com o empresário Cacá Diniz. A mais nova coleguinha do pedaço chegou na última terça-feira e nasceu em Orlando, nos Estados Unidos. O diferente nome é de origem hindu e significa a que tem a força criativa. A recém-chegada a este mundo não é a única filha de famoso que tem um nome, digamos, diferente. Zoe está aí para contar história. É a filha de Sabrina Sato e Duda Nagli. O casal até disse em entrevistas que foi bem difícil a escolha. Sabrina falou que queria um nome forte e original. E foi o significado de Zoe que fez os pais baterem o martelo. Zoe significa cheia de vida. E ela é mesmo. Olha que fofura essa menina. Eu te amo, mamãe. Eu te amo. O terceiro filho de Patrícia Bravanel também ganhou um nome diferente. E a intenção dela foi a de homenagear o pai, Silvio Santos. O caçulinha da família foi batizado de cenor. Já os outros dois filhos ganharam nomes mais comuns, Jane e Pedro. Um casal que tem gosto pelos nomes importados é Bruno Gagliasso e Giovanna Webank. A filha mais velha se chama Gissomo, um nome de origem africana. Gissomo é mais conhecida como Tite. O filho do meio é o Bless. E por último chegou o Zian. Foram os irmãos que ajudaram a escolher o nome do caçulinha. Zian significa belo e gracioso. E ele é mesmo. Aliás, a família inteira, né? Juntos são cheios de uma mistura de cores muito linda e cheia de amor. É, mas os famosos não colocam apenas nomes diferentes. Eles também foram os responsáveis por trazer de volta nomes simples e bastante comuns. Só que em décadas passadas, os nomes antigos voltaram à moda graças à escolha de algumas celebridades. Angélica e Luciano Huck têm três filhos. Os nomes? Joaquim, Benício e Eva. O primeiro filho de Gisele Bündchen se chama Benjamim. Já Fernanda Lima escolheu para os gêmeos os nomes João e Francisco. Os meninos estavam com 11 anos quando nasceu a mais nova herdeira. Uma menina linda, batizada de Maria Manuela. Glória Pires tem uma filha que se chama Antônia. Nome este que teve um pico de registros lá em 1960. E que voltou a ganhar destaque só 30 anos depois, na década de 90. Maria Flor foi o nome escolhido por Débora Seco e Hugo Moura. Teodoro e Melinda são os filhos de Michel Teló e Tata Furçosa. Melinda significa doce como mel. E a escolha de Teodoro, segundo Tata, foi para homenagear a família do pai das crianças. Representa muito do que os pais gostam e do que querem que a criança seja, já que cada nome tem significado e carrega uma história. E você, prefere os nomes bíblicos, os antigos, os mais comuns ou aqueles mais irreverentes? Música 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 Legenda Adriana Zanotto